Obrigado. 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 Aani? Aani? Yes, sir, actually my brother had a class before so that he now has changed his name. Last time you left in maneira. Yes sir, I had informed Sir. o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? eu não tinha feito o chapter, então eu não tinha feito o chapter, eu ainda não tinha feito isso, eu tinha pedido eu pedido a recording dele, isso, ok, eu vou ouvir e você, eu vou ouvir um pouco, o que é? o que é? oago tô o com o a assim o a o 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 se eu me ati to press or ati to press to be data stable concert é 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 Acha, se você quiser perguntar se B2 vai existir ou não? Você tem que ordem de liga? Sigma 1S, Sigma 1S, Sigma 2S, Sigma 2S, Sigma 2PX, 5 2PY, 1S, Sigma 2PX, Lithium, Beryllium, KITNAY ELEKTRON OUBEI ISKKE PAS? 1 AITEM KEPAS 4 ELEKTRON OUBEI, FILLING KEROU, 2, 4, 6, 8. KIA HOGA BOND ORDERS? ZERO OUBEI, EXIST KEREEGA, NAHIN KEREEGA? NAHIN KEREEGA, NAHIN KEREEGA. It does not exist. Agar aapze Nitrogen or N2+, Mcчесagna Aversanger address S1, N2, N2+, pe change undrater circu 4 род, increase hogai, decrease hogai? Hame zeBr pahle simply configuration banana hai, order lixna hai. E aí E aí E aí E aí Então, então, 4-2 a janeiro e 5-5-1 a janeiro 5-2-4-2-4-1 E aí E aí 11 11 E aí E aí E aí E aí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. Bond order quantos? 7. 10, 14. Quantos? 3. 3. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí? E aí, 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 e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. 2.5 o gya? So, which of the 2 is more stable? 2.5. N2. 4. And 2 more stable than N2+. Achha, donohoph satin nese bia magnetti quonsa hai? 4. Obrigado. Same way if I ask you N2 your app will be diamagnetic, because all electrons are arrays. This will be diamagnetic and this would be paramount. a 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 Yes. Next, if I ask you, sir, O2 changes to O2+. Bataie, dono me, jadeh, stable, konza hai, or magnetic behavior, bataie. Simple, agar mein aapko order batao, sir, Sigma 1s, Sigma char 1s, Sigma 2s, char 2s, Sigma 2pz phele aega. Thir phi 2px, phi 2py, phi star 2px, phi star 2py, again degenerate, sigma star 2pz. So, yaanpa, sir, atomic number ke is aapse 16 electrons hai, yahaan 15 electrons hai, 2, 4, 3, 8, 10, 12, 12, ab degenerate hai, toh phele single occupied hoogar, 1, 1 electron. O2 plus means, yahaan se ek electron aapne remove khar dhe. So, bond order, first case mein kitna hooga? 4, O2. 2, 4, 6, 8, 10. 10 minus 4 by 2. Kitna hooga? 10 minus 6 by 2. 6 aega, sir. 2, 4, 5, 6 electron hai. 4 by 2, it is 2. And O2 plus will be electron aapne bonding ki bajahe, anti-bonding se remove kia. Kitna hoogaya? 2.5, sir, dono diatomic nai hai. Dono? Diatomic nai hai. Paramagnetic hai na, yaan. Jho hai, boogul. Yes, sir. Jyadha paramagnetic koon sa hooga, dono nai sa? O2. O2 jyadha paramagnetic hooga, 2 unpaired electrons hai. Kisi jay related aapke paas, peroxide ion hai. O2, 2 minus, peroxide aata hai. 18 electrons ho jayenge. O2 minus is superoxide aata hai. Aap peroxide me bond order one aega, yaan 1.5 aega. So stability order dhekhenge, to O2 plus sabse jyadha stable, then O2, then O2 minus, then O2 minus. Yes, stability order. Sir, bond order pere based questions bese sakti ho? Dekha, yeehi question jho, menei aapko kera hai hai, isi tarhe se aayega change in bond order. Aapko question chahiye, mein question đal dho, aapko ee practice questions dhe dhe te aapko. Yes, sir. Yes, sir, in work sheet page dhe dhe na. Sir, aap slides dhe dhe dhe, aaj keo piste glaas dhe. Aap dono daal dho aaj. Aapne baad me message kiya da, menei pabhli aata, but thodha thra cutti ka mood tha, tos nahi kiya kala menei. Sir, aaj keo Aapno. Aapno, poochii aapko, poochii aapko e daoad te aapko e aapko e aapko e dao keo te aapko ea, because aasama ka kamekal bonding. Chemical bonding, hedorosel bonding, vagira mara kuih jaha da question rizning kei question. e 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 a nitrate a belia em no 3- é a quarta banha a um já a fota em banho na é isso a é a eu quero queira e na maneira que se a é 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 o 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 E aí 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 Averige formal charge on each oxygen atom Average formal charge Se você lembra Aqui é minus 1 Aqui é minus 1 Aqui é 0 Aqui é 2 Aqui é a formula Com a formal charge O que é a formal charge? Formal charge É a number of valence electron Minus Lone pair electron Minus bond pair electron Minus bond Assim que em 4 electron Meuдж Alexandra 熟 Minus 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 Isso Oxygen Ex 저 1 2 3 Equ 저 Oxygen 1 Pelo Ex Minus 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 2 Ex 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 6 electrones e aqui também 6 6 6 1 1 Average Formal Total Oc 2 3 Oxygen 0.666 Round-off Oc 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 , oc e time charge a n1 a divided by two queitão o gaya a number of hybrid orbital 3 queis-presentar a sr to bond pair a g o 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